Boa tarde pessoal do meu canal, estamos aqui filmando esse pé de Horas Pronobis Isso aqui é tipo uma trepadeira, tem a outra que eu já filmei pra vocês que é um arbusto Tipo quase um pé gigante de árvore né, olha como tá linda Essa daqui é nova, olha o rapaz do prédio que plantou, olha como tá exuberante Aqui dá pra se comer, você faz uma omelete, você pode ferventar também e comer, ou então pode comer ela crua E também dizem que é medicinal né, você se alimentando dela, você vai ficar bem de saúde Tem que saber realmente os motivos né, o que que faz a pessoa ficar bem Tem umas cápsulas de Horas Pronobis, dizem que é um excelente remédio também né Olha isso Aqui no meu canal tem de tudo, tem medicinal, tem alimento, de todo e qualquer tipo Tem todos os tipos de capim, não todos né, porque são milhares ou milhões Pra gente tentar filmar o máximo possível Olha isso, coisa linda E assim nós vamos encerrando esse vídeo E assim nós vamos terminando esse vídeo Espero que tenham gostado As informações Maiores informações estão na descrição E assim nós vamos terminando esse vídeo Compartilhem, compartilhem, dêem o seu like Distribua informações de coisas boas O mundo precisa de boas informações Obrigado a todos que seguem, seguem o meu canal EFM Verde e natureza Assim terminamos esse vídeo Assim terminamos esse vídeo